DJ Michael, esse não lança história Você, você e eu embaçando o vidro do carro Aumenta o som, DJ, quer pra ninguém ouvir Enquanto eu faço amor com ela, deixa a galera curtir Aumenta o som, DJ, quer pra ninguém ouvir Enquanto eu faço amor com ela, deixa a galera curtir Banda Alopa DJ Michael, o número um das favelas E ponto final A gente terminou por um vacilo que eu dei Mas se voltar pra mim, não vou errar outra vez Jugo que vou mudar, não vai se arrepender E todo lugar que eu for, eu vou levar você Tô com saudade da sua boca De fazer amor, curtindo o CD da Lomba Esquece tudo e vem correndo pros meus braços Eu e você, você e eu embaçando o vidro do carro Aumenta o som, DJ, quer pra ninguém ouvir Enquanto eu faço amor com ela, deixa a galera curtir Aumenta o som, DJ, quer pra ninguém ouvir Enquanto eu faço amor com ela, deixa a galera curtir Aumento o som DJ, que é pra ninguém ouvir Enquanto eu faço amor com ela, deixa a galera curtir Aumento o som DJ, que é pra ninguém ouvir Enquanto eu faço amor com ela, deixa a galera curtir Banda DJ Michael, o Estouro das Favelas Aumento o som DJ, que é pra ninguém ouvir